Pronto, vou refazer o campeonato aqui de Ferrari, estamos de Ferrari agora. A primeira vez deu muita merda, velho. Isso aqui é difícil para caramba, mano. Parece que essa Ferrari é boa, mas ela é péssima de curva quando tá chovendo, velho. Pra ela perder a traseira é muito fácil, mano. Mas agora... Agora eu já peguei o esquema aqui pra fazer as curvas, então acho que não vai ser tão difícil. Ó, tô indo de boa aqui. Eu não vou fazer drift aqui porque não vale a pena. Fiquei tentando fazer drift da primeira vez, só fiz besteira. Calma, e de boa. Tem umas freadas ali. Nossa, eu não sabia que ficava a marca do meu pneu na outra corrida aqui. Ó, tô empurrando essa Ferrari pra ela sair logo. Saiu de boas, agora freia. Vai, vai. Não, calma. Isso, calma, sai Ferrari. Oxi, essa Ferrari tem o imã pra poder sair de traseira, velho. Agora que vai começar a chover, mano. Eu já fiz essa coisa uma vez, velho. A chuva aqui vai ficar tensa, mano. O negócio vai ficar complicado de correr aqui agora, velho. Essa chuvinha aqui é só a garoinha, mano. Porque o negócio vai ficar impossível de enxergar, de pilotar. Nossa, velho. Já tô até vendo aqui. Nossa, mano. Mas é muito louco o clima desse jogo, velho. Na moral. Esse jogo aqui até agora foi o jogo que eu joguei que é mais realista, mano. A chuva. Nossa, se o GTA 6 for assim, mano, o negócio vai tá da hora, hein. Vamos, vamos. Não vai me passar não, fio. Fica pra trás aí, oxi. Não vem, não vem querer graça não. O raio caiu ali. Calma, calma. Freia. Ixi, 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 ixi. Não vale fazer isso aí não, velho. Isso aí é injustiça comigo, hein. Eu tive que ligar a assistência de freio, mano. Porque eu não tava conseguindo fazer essas curvas, não, velho. Eu tô me sentindo derrotado aqui com a assistência de freio ligado, né. Mas fazer o quê? Não teve jeito. Calma. Eu vou ter que passar esse maluco, na moral. Eu vou desligar essas coisas aí da tela pra ficar melhor pra enxergar aqui o jogo, velho. Porque assim eu me concentro mais no que eu tô fazendo aqui do que nas estatísticas ali do lado. Aí é bom que também não fica atrapalhando com esses desafios de drift, essas paradas aí. Calma. Freia. Sai, velho. Tem terra aqui na pista. Puta, agora sujei o pneu. Agora vai complicar a situação, velho. Ainda bem que tá... Olha lá, eu falei que ia dar ruim. Acho que agora já deve ter saído da terra. Calma, nem sei em que posição que eu tô. Deixa eu ligar aqui só pra ver. Tô em sétimo. Eu preciso chegar pelo menos nos três, mas tá difícil, velho. Não é nada fácil nesse jogo aqui, mano. Freada. Calma. Isso. Olha o chão como que já tá por causa da chuva, velho. Na moral, mano. Tá chovendo muito forte aqui, velho. Eu não vejo a hora dessa chuva passar, mano. Não sei se é que vai passar. Aí a terra começa a invadir a pista. Aí começa a complicar a situação, mano. Agora vai ficar feio, mano. Porque aí começa a molhar tudo aí e vai terra no meio da pista, mano. Calma. Caraca, velho. Olha os gráficos desse jogo, mano. Na moral, velho. Que jogo mais zica, mano. Calma. Freia de boias. Na tranquilidade. Sem desespero. Não precisa de pressa pra fazer essa corrida, velho. Calma. Tem que ter calma, mano. Porque pra perder o controle disso aqui é a mesma coisa que você tá... É jogar um sabonete no gelo, velho. Tem que ficar aqui com o dedo calibrado pra poder fazer as curvas. Ó, ó. Entendeu? Só deu uma aceleradinha, ó. Ó, ó. Vai vendo. Por isso que não dá pra ultrapassar ninguém, velho. O bot é cruel. O bot não tem essas coisas. O bot faz a curva 200 por hora e dane-se. Calma. Vai, vai. Calma. Aí, agora dá pra acelerar. E o pior é que tem um desafio de fazer 200 km por hora. Não sei aonde que dá pra fazer 200 aqui. Só tem curva na corrida. Só curva e água. Só chove também agora. Não para mais de chover. Apesar que é até realista, né? Porque chuva não passa rápido assim. Ah, mano. Não sei nem se eu tô na última volta, velho. Também não quero nem saber, mano. Só quero terminar minha corrida com a posição que eu tô, mesmo. Aí, ó. Final da corrida já. E já era, moleque. Não sei nem em que posição que eu cheguei. Cheguei em sétimo. Que feio, mano. Olha. Muito zoado, velho. Essa corrida que eu fiz. Não a corrida, mas o que eu fiz na corrida ficou uma merda. Vou morrer. Ah, acho que isso aqui é um campeonato. Será? Continuar. Série Ferrari. Nossa, é duas corridas, velho. Então quer dizer que ainda tenho chance de ganhar essa aqui. Agora eu não sei se é na mesma pista. Ó, tem várias pistas aqui no mesmo lugar. Bom, aparentemente agora não tá chovendo, né? Bom, pelo menos não tá chovendo. Então tá mais tranquilo agora. Começar a chover é o problema. Caraca, mano. Esse jogo é bonito até no sol. Eu achei que era só na chuva. Calma. Nossa, essa Ferrari aqui da frente é da hora, velho. Mais da hora que a minha. Olha lá. Bem mais bonita. Nossa, olha essas curvas aqui, mano. Mal apertado o negócio. Ah, aqui sim. Aqui dá pra correr. Então aqui... Caraca, eu achei que era pra ir pra lá, mano. O que eu fiz, velho? Não, não tem como restaurar aqui, não. Calma. Isso aqui é modo câmera. Eu fiz besteira aqui. Voltar pra pista, vai. Aê. Nossa, velho. Que lerdeza. Na moral, vou até reiniciar. Ô, mas que merda, hein, velho. Isso é louco. Negócio mó lerdo pra fazer... Pra voltar na pista. Uma desvantagem do Drive Club, hein. Colocar um negócio tão lento desse pra voltar pra pista. Deixa eu ver. Mano, eu não posso perder o controle. Aqui me confundiu aquela paradinha naquele flare. Eu achei que era pra ir pra lá. Eu fui um idiota pra cima da parede. Calma. Nossa, velho. Que louco. Olha esse som refletindo nos carros, mano. Sai, sai. Eita. Caraca, velho. Vai na frente. Vai. Vai daqui, rapaz. Nossa, Ferrari F40 aqui, mano. Na frente ali, ó. Deixa eu tentar passar essa Ferrari azul aqui da frente. Que eu não sei qual foi o modelo. Deve ser Califórnia. Sei lá. Vai, sai da frente. Eu quero chegar na F40 ali. Ai, calma. Sai. Nossa, o maluco veio me dando fechada. É assim, é, fião? Beleza. Quer dar fechada, é? Vai ver só. Caraca, velho. Vai ver só. Calma aí. Calma que eu ainda vou te alcançar. Quer me dar fechada? O maluco me jogando pra cima do muro ali de pedra. Você é louco? Eu quero chegar naquela F40, mano. Eu acho essa Ferrari da hora. Calma. Ele tá me empurrando aqui atrás, o maluco me empurrando. Vai fora. A F40 aqui, mano. Essa aqui não é a que eu tava acostumado no The Crew. É o modelo mais novo dela. Só pela lanterna traseira eu vi ali. Calma. Sai, trouxa. Fica pra trás aí, otário. Sai. 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 Sai da frente, velho. Isso. Boa. Acho que eu tô em terceiro lugar, moleque. Agora tá indo certo o campeonato, hein? Tô falando, velho. É a chuva que tava me atrapalhando, mano. Na corrida aqui não tem como, velho. Não tem como. Destrói na corrida. Só que ali a chuva atrapalhou pra cacete, velho. Caramba, se fosse GTA aqui eu já tinha me lascado, mano. A sorte que a física desse jogo é tipo... Essas paredinhas é como se fosse uma ajuda pra você fazer curva. Ó, falta aquela Ferrari ali que tá na frente. Nossa! Não! Caraca, velho. Ainda bem que a física do jogo não é 100% realista, mano. Eu não sei o que que eu fiz. Sei lá, deu um bug no cérebro aqui na curva. Ó, tem que alcançar aquela Ferrari amarela ali. Calma. Mano, jogar esse jogo aqui já é uma adrenalina louca. Imagina eu jogar isso aqui com o VR. Nossa, velho. Com óculos de realidade virtual do Playstation, mano. Isso é louco. Isso aqui deve ficar muito zica, mano. Ó, calma. Tô chegando, hein, fi. Tô chegando. Prepara essa traseira aí que você vai sentir uma Ferrari te empurrando. Se eu alcançar, né? Caraca, olha essas pistas, mano. Na moral, que pista louca, velho. E o pior é que... Ah, essa corrida aqui não é de voltas, não. É progressão. Eu prefiro corrida assim que não repete cenário, velho. É tipo, começa de um canto e termina no outro, velho. Isso que eu acho da hora dessas corridas. Ó, os caras tudo comendo fumaça ali atrás. E eu tô chegando na Ferrari. Cada vez eu tô vendo ela mais de perto. Ó, a vantagem que eu tenho é nas curvas, velho. Ih, apesar que ali já é o final da corrida. Ó, ó. Cheguei em segundo. Tá bom demais. Na última corrida eu cheguei em sétimo. Acho que foi sétimo. Deixa eu ver. O que vai acontecer no campeonato agora? Ah, quantos pontos eu fiquei? Ah, fiquei em quarto lugar, mano. Ué, era pra mim estar em terceiro. Pela lógica que eu ganhei do cara na última corrida. Tá bom, né? Deixa eu ver. Termina em três primeiros do campeonato. Não deu, não. Depois eu refaço isso aqui e consigo as outras estrelas. Ó, desbloqueou a Mercedes. Muito louco, hein? É CLA45 AMG. Aí sim, moleque. Bom, acho que esse campeonato é só isso mesmo. É, nozes.